E você sabe, sabendo qual, o perfil do eleitor brasileiro agora para 2024? Quero saber. Então, o Instituto Data Senado realizou um levantamento apontando qual é o perfil mais comum do eleitor brasileiro. Idade, tudo. E o João Pedro Mello tem todos os detalhes. Bom dia, João. Tudo bem? Opa, bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Todo mundo que está aqui na Rádio Bandeirantes. Olha só, trazer um levantamento para vocês que a gente fez aqui junto com a consultoria do Senado. E um levantamento que indica o seguinte, que 57% dos brasileiros não se considera de direita ou de esquerda. 40% deles afirmam que não se enquadram em nenhum espectro político. Uma parcela de 11% dos eleitores brasileiros se declarou de centro e outros 6% preferiram não responder a essa pesquisa. A gente conversou com a diretora da Secretaria de Transparência do Senado, que é a Elga Lopes. E ela disse o seguinte, que diante desses dados que foram apresentados, é possível dizer que a polarização talvez não vá ter um papel definidor nas eleições municipais de outubro. Ou seja, do próximo domingo, a pesquisa mostra também o seguinte, que os eleitores com maior renda tendem a ser menos neutros. Mas, com detalhe, mais de centro. Pelos dados levantados, o nível de escolaridade interferiu nas respostas e a neutralidade é mais comum entre os menos escolarizados, chegando a 45% entre os que possuem ensino fundamental incompleto. Além disso, há um impacto religioso na escolha política, já que os eleitores evangélicos têm maior inclinação à direita. 35% dos ouvidos. Isso dá uma diferença de 7 pontos porcentuais em relação aos católicos. O levantamento revela ainda uma diferença marcante de gênero. 34% dos homens são mais propensos a votar na direita, enquanto as mulheres somam 24%. Essa pesquisa abordou ainda a confiança da população nas urnas eletrônicas. 86% dos eleitores de esquerda dizem confiar totalmente no resultado, enquanto dois terços da direita disseram que tem lá alguma dúvida com relação ao processo eleitoral. O coordenador de pesquisa do Instituto Data Senado, José Henrique Varanda, diz pra gente o seguinte, que esse ponto das urnas eletrônicas continua sendo um desafio pro sistema eleitoral do país, que foi colocado em xeque ao longo de pelo menos 4 anos antes desse novo governo. Por fim, essa pesquisa destaca que os estados com maior posicionamento político de direita são Santa Catarina, Mato Grosso e Rondônia, enquanto os de esquerda são Bahia, Ceará e Pernambuco. A gente segue acompanhando esse levantamento, trazendo aqui dados a respeito do processo eleitoral, mas esses são os que a gente já tem disponíveis por enquanto, pessoal. 46% dizem que não são radicalmente nem de direita nem de esquerda, portanto tenderiam ao centro. Incrível esse número, um número surpreendente, porque até outro dia o país estava completamente polarizado. Mas eu continuo defendendo aquela tese, sempre falei isso. Mais do que bolsonaristas ou lulistas barra petistas, eu acredito que o que haja são os anti-bolsonaristas e os anti-petistas. Esses votam no outro candidato. Mas é muito mais o anti do que aquele que apoia de olho fechado um dos dois candidatos. Obrigado, João. Valeu, pessoal. Grande abraço. Bom trabalho. Valeu.